No segundo dia da segunda edição do Qualifica Maranhão foram tiradas dúvidas dos gestores, representantes dos municípios e técnicos. Aqui foram discutidos temas como condutas eleitorais vedadas, barreiras impostas pela lei de responsabilidade fiscal e transparência. Preocupações com a regra do jogo em período eleitoral, para que o município possa ter respiro financeiro e o gestor público que sucede não receba um município quebrado, sem viabilidade para a execução de políticas públicas. Um encontro feito em parceria entre a Federação dos Municípios do Maranhão, Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas, Ordem dos Advogados do Brasil e Escola de Governo do Maranhão. Apoiando e certificando os cursistas numa área importante e este ano, um ano diferente, um ano que é o último ano de mandato dos prefeitos e prefeitas, um ano que requer uma atenção especial sobre a transparência dos atos, sobre as condutas vedadas. A segunda edição do Qualifica Maranhão começou por São Luís e vai seguir pelas regionais de Imperatriz, Pinheiro, Santo Inês, Balsas e Serra Imperitoró. Iremos percorrer todo o Estado do Maranhão em seis módulos, em seis regiões. E a primeira, claro, abrindo aqui nesta grande região de São Luís. E a primeira, claro, abrindo aqui nesta grande região de São Luís.